Bem-vindos de volta. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar a edição da tabela de atributos de um shapefile. Bom, o shapefile, ele vai ser aqui do IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, é possível baixar aqui os municípios, a gente olha, tem que baixar, deixa eu saltar aqui, o arquivo shx, shp e o arquivo dbf. Bom, eles então estão baixados, pego o shp e trago aqui para o nosso projeto. Os arquivos do IMA, eles estão no EPSG 4674, que é o datum, cerca de 2000, com as coordenadas geográficas, o nosso projeto então precisa estar nesse mesmo EPSG, a gente vem aqui e já seta o CIRGAS 2000 com as coordenadas geográficas, e aqui fica tudo direitinho. Ao abrimos aqui a nossa tabela de atributos, a gente vê as informações disponíveis nesse shape. Então, são só três colunas, uma identificação, um código do município, na verdade aqui é o código do estado de Alagoas, que é o número 27, na sequência o município. Então, o nome do município, aqui está um pouco desconfigurado, onde tem caractere especial, acentuação, enfim. Então, a ideia aqui é a gente trazer informações e editar essa tabela. Uma maneira simples de edição é só a gente alterar o modo de edição aqui no lapisinho. Dessa forma, a gente pode simplesmente vir aqui com o cursor e fazer a nossa edição, por exemplo, nesses erros. Quando eles não são muitos, a gente pode fazer de maneira manual, mas nem sempre é possível, porque às vezes a gente tem uma infinidade de dados aqui para fazer isso. A gente pode acrescentar campo, clicando aqui nesse ícone, olha, novo campo, ou com as teclas Ctrl e W. E aí a gente pode colocar, por exemplo, população ou habitantes, fazer um comentário, dizer que tipo de informação vai estar contida aqui nessa nova coluna, ela pode ser número inteiro, decimal, pode ser texto, data e hora. Então, população é sempre número inteiro. E aqui o cumprimento deste campo, o número de caracteres possíveis de serem adicionados nesse campo. Dessa forma, a gente poderia simplesmente realizar essa operação e vir aqui inserindo essa informação campo a campo. Essa é uma forma, poderíamos ir lá no site do IBGE, ou do Anuário Estatístico de Alagoas, enfim, e obter essa informação. Aqui eu tenho um link do IBGE da população de Alagoas. A gente pode baixar aqui, ó, estimativa da população enviadas ao TCU, tabelas estimativas para 1º de julho de 2018, então é um dado bastante atualizado, e ele pode ser baixado aqui em diferentes formatos. Tá? Então, utilizando aqui, por exemplo, essa informação, deixa eu colocar aqui, na verdade eu já tenho ela baixada aqui, aqui, deixa eu só substituir, é, quando eu abro essa tabela, esse arquivo, ela tem, na verdade, mais de uma planilha, vamos lá, estimativa da população. Aqui, né, todos os estados, primeiramente, né, Brasil, Unidades da Federação, e os municípios. Aqui, nós temos todos os municípios. É, o que a gente pode fazer, vou habilitar a edição aqui, pode inserir um filtro, e aí, colocar aqui, somente mostrar Alagoas. Dessa forma, a gente tem aqui Alagoas, o código da Unidade da Federação, né, da Alagoas, o código do município, o nome do município, a população estimada. Então, nós temos aqui todas as informações. Como eu disse, a gente poderia pegar aqui, ó, água branca, 20.162. Poderia vir aqui e colocar, manualmente, 20.162, e assim por diante. Só que, se a pessoa se ele pode ser otimizado, a gente pode importar essa tabela, que aqui está, pra dentro do QGIS. Então, eu vou copiar essa tabela aqui, dos 102 municípios de Alagoas, né, ela tá filtrada, então, só tem Alagoas aqui, né, vou dar um CTRL C, e vou colar ela aqui, tá? E dessa forma, clicando com o direito, eu vou fazer uma cópia, e criar uma nova pasta pra esse arquivo. Então, ele vai ficar com essa, essa planilha 1 aqui, num arquivo novo, e assim a gente vai conseguir importar lá. só que, pra gente importar, nós vamos precisar salvá-la no formato, é, no formato separado por vírgulas, CSV, tá? Então, vou colocar aqui, é, população de Alagoas, tá? Separado por vírgulas, então, eu vou ter aqui, então, uma tabela, essa tabela salva, essa daqui, salva no formato CSV, que é o separado por vírgulas. Então, ele fala aqui, ó, é, alguns recursos na sua pasta poderão ser pedidos, ao você salvá-la, então, nesse formato, separado por vírgulas. Quer continuar? Sim, tá? Então, a gente pode fechar isso, a gente já salvou, a gente coloca essa informação, pra gente, é, fechar esse arquivo, e o que que nós vamos fazer? Lá no QGIS, a gente vai importar aquela tabela, com a população de Alagoas, tá? Vamos lá. Camada, adicionar camada, isso a gente já viu anteriormente, adicionar aqui a partir de um texto delimitado, a gente fez isso com, é, os dados obtidos do GPS, o procedimento é bastante similar, então, aqui a gente procura aquela, aquele arquivo, tá? Que a gente chamou, então, de população de Alagoas, aqui está, então, o nome da camada, que é, a população de Alagoas, ele é um texto delimitado, aqui, ó, já tá dentro, tudo direitinho, agora, uma informação que é bastante importante, a gente prestar atenção, é aqui, ó, definição da geometria, nesse nosso caso, a gente não tem nenhum campo, informando a geometria, tá? Então, a gente só vai importar essa tabela, e ela não vai ter link nenhum com a fisionomia, o shape, dos municípios de Alagoas, e depois nós vamos fazer essa união, e para isso, nós precisamos ter um campo, dessa tabela, em comum, com a tabela do shapefile, eu vou explicar melhor, vamos lá, a gente vai adicionar essa tabela, então, ela não teve geometria, fecha, aqui está a tabela, então, a gente olha aqui, abre a tabela de atributos, eu tenho o campo F, código UF, código do município, nome do município, a população estimada, Observem que a população estimada aqui, ela não está como uma informação alfabética, desculpa, ela está como uma informação alfabética, ela não está como numérica, provavelmente, esse ponto aqui, o separador de milhar, ele fez com que, ficasse dessa forma, nós vamos organizar isso daqui, ok? Bom, nós temos, então, que observar, qual é o campo, comum, entre as duas tabelas, que eu quero, fazer a união, então, eu abro, as duas tabelas, aqui nós temos, nós temos, id, o código, então, do município, na verdade, do estado e do município, e o nome do município, essa população aqui, nós estávamos editando, a gente pode até deletar esse campo, para deletar, é só vir aqui, escolher o campo que vai ser deletado, então, está feito. Então, quais as informações comuns, entre essas duas tabelas, de atributos? eu estou com a mesma tabela aberta, deixa eu abrir, essa tabela que tem a população. Então, nós temos uma identificação aqui, esse código, não é o mesmo que está aqui, o nome do município, poderia até ser um campo, incomum, mas, a gente observa aqui, nessa tabela, nós temos, alguns problemas, de caracteres especiais, então, ele não vai reconhecer, que Belém, é esse Belém, então, nós temos um problema aqui, a gente pode resolver, da seguinte forma, observem, aqui, água branca, por exemplo, qual o código do município? 102, 27, é o código de Alagoas, e aqui, nessa, nessa tabela, nós temos, todo o início aqui, desse código, é o código do município, e na sequência, o código, desculpa, é o código do estado de Alagoas, e na sequência, o código do município, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desmembrar, essa informação, criar um campo, que seja, o código do município, igual, a esse aqui, então, nessa tabela, nós vamos criar, esse campo, code, município, ok? então, a gente pode, criar aqui, novo campo, mas nós vamos utilizar, a calculadora, e aí, já fazer, essa operação, então, clicamos aqui, calculadora do campo, então, a gente vai criar, um novo campo, a gente vai dar a ele, o mesmo nome, que tem ali, para ele poder ter, a mesma informação, o código do município, é um número inteiro, ok, então, nós vamos criar, esse campo, e o que, que ele vai ter? Bom, ele, vai ser, o que, que eu quero? Eu quero, somente, retirar, a informação, 27, que é o número do estado, porque a gente, já tem aqui, o código da UF, 27, então, eu quero, só, os números, após, o número 27, então, a gente vai criar, uma expressão, aqui, para essa, para essa operação, mas, nós vamos ver isso, no próximo vídeo, ok? Vejo vocês, daqui a pouco. Tchau.